bom dia bom dia bom dia galera beleza e aí tudo de boa salve salve né mandar um salve salve pra galera salve salve geral para todos os inscritos canais para todos aqueles que me acompanha no youtube aqueles que acham bacana meu trabalho obrigado 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 estamos aqui na avenida brasil acabamos de sair da prefeitura estávamos resolvendo uma bronca galera galera vou falar uma coisa bem legal aqui espero que vocês gostam espero que vocês curtam a ideia que eu vou falar é sobre motos de alta cilindrada motos de altas performance o que é isso bom é de quem tu quer falar aqui sobre o que é onde é que tu quer chegar é simples vamos lá moda de hoje tem uma moto de 600 cilindrada quatro cilindros uma moto que tem um ronco bonito uma moto que tem uma performance boa né só que tem aquele detalhe falar que nem o carlos gonzález abriu farol e só que o lance cara é o custo benefício dessa moto por exemplo eu é erbit só se pode uma empresa tem um pouco mais de mil reais por mês né tem um filho graça da minha esposa trabalha também então a gente tem uma renda mais ou menos relativamente boa ou seja não falta nada pra gente o que a gente tem é do bom e do melhor em procura ter do bom e do melhor né por mais seja pouco essa é a questão a questão é eu como office boy tinha condições de eu montei uma moto dessa moto de alta cilindrada vamos dar um exemplo segundo alguns a xj6 que a moto que tem um consumo bem menos do que comparado às outras quatro cilindros será que eu manteria essa moto será que eu conseguiria manter essa moto bom galera na bosta difícil eu acho difícil eu com salário que eu ganho na boa na boa eu conseguiria manter uma ninjinha 300 ou uma z300 apesar de ela tem um custo alto em galera essa da kawazaki é tudo caro presta atenção nisso ou talvez uma cb 500f né a nova modelo tal talvez porque porque ela também tem um custo bastante alto é galera de verdade o rato morreu é meio difícil a gente entender esse lado da questão né porque 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 é um sonho na boa eu tenho sonho de ter meu sonho na boa meu sonho meu sonho é r6n ou a gladi 650 da cesuque esse é meu sonho né mas não que eu não queira uma quatro cilindros uma xj uma hornet uma uma bandite não queira ter com certeza quero sim é mas minha vontade é de ter uma moto de dois cilindros 650 cilindros só que aquela coisa velho será que eu conseguiria manter essa moto porque se fosse só para ter a moto manter ela em casa e não poder nem sair é difícil cara ou se for para bater essa moto em casa e sair 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 de vez em quando como muitos fazem e deixar meu filho sem a fruta dele deixar meu filho sem uma roupa legal para ele aí é egoísmo né eu não quero isso na minha vida sacou você tá ligado eu quero um dia ter essa moto quando eu tiver uma condição financeira melhor quando minha esposa tiver trabalhando emprego melhor quando eu tiver um emprego melhor quando já tiver um estudo bem já bacana entendeu porque a base de tudo é estudo né eu poderia ter uma moto dessa enquanto isso não cara não adianta eu forçar a barra não adianta eu me matar trabalhando ganhando mil e duzentos mil e trezentos reais por mês ajuntando dinheiro que poderia se comprar outra coisa pra comprar uma moto de quatro cilindros uma moto 600 ou 650 ou 650 cilindrada pra que eu possa tirar a comida do meu filho e botar na boca da moto entendeu galera que eu tô falando não é assim não posso fazer isso seria egoísmo demais demais mesmo galera demais mesmo então cara eu simplesmente não faço esse tipo de coisa eu simplesmente não tenho essa coragem de tirar da boca do meu filho para sustentar o meu ego eu daqui uns dois três anos eu vou comprar uma ninjinha pra mim daqui uns dois três anos eu vou comprar uma ninjinha ou uma z300 se Deus quiser porque essa moto aí eu tenho condição de manter de boa essa moto aí vai dar que pode ter condições de eu brincar com a galera passear às vezes sair por rolê para estrada tranquilo entendeu mas eu me enforcar para ter uma dessa aqui ó rap só farei blade mil não é só louco não entendeu essa é a minha opinião não adianta eu pegar e querer ser o doidão me mostrar para ter uma quatro cilindros e não poder nem manter a moto é complicado é complicado demais e vai que Deus do livre um dia acontece um acidente zinho eu tô numa quatro cilindros acontece um negocinho aí o bate e um negócio de um monobloco do motor eu vou ter 10 mil para arrumar não vou e aí que você acha né então por isso que eu falo muito cara é relativo eu ainda não tenho condições e ainda não quero ter uma moto de quatro cilindros uma 600 cilindros vou ter se Deus quiser eu vou ter eu tenho fé nisso que eu vou ter uma mas não agora agora pro futuro daqui uns três anos vai ser uma ninjinha ou uma z300 aí mano pra mim já vai estar de boa sacou vou poder sair com a minha família vou curtir com meu filhão é vou poder curtir com a minha esposa para a estrada com a galera e tal e aí meu irmão vai ser melhor e aí quando a gente tiver uma condição financeira melhor aí mano a gente comprar uma moto de quatro cilindros pra gente beleza beleza então galera é isso que eu queria falar pra vocês eu não sei se vocês não sei se vocês entenderam qual é o recado mas o recado é se eu não posso manter se eu não posso manter se eu não consigo manter um um veículo tal não adianta eu me enforcar para querer ter só pra dizer que eu tenho eu prefiro ter um inferior mas ter um do que ter um superior e não poder usufruir ou tirar da boca de quem precisa é esse é o recado que eu mandei pra galera espero que vocês gostem do vídeo espero que vocês curtam meus vídeos se você ainda é novo se inscreva no canal se você já inscrito salve salve pra você peço que Deus abençoe cada um de vocês muito obrigado por tudo e vamos ficando por aqui rapaziada fiquem todos na paz Deus abençoe cada um de vocês tome junto sempre valeu forte abraço até mais